O ano de 2021, aqui no município de Rolim de Moura, fechou com 519 mortes, sepultamentos, aqui no cemitério municipal. Já nesse início de ano, também, o percentual, também já é alto, comparando-se com o ano de 2021. Mas quem vai explicar mais sobre o assunto é a Luzenir Novaes, que é servidora aqui. Lu, 519. Desses 519, parte deles foram Covid-19. O nosso quantitativo anual, Mário, é 327, 352, quando dava muito, né, no ano de 2019, 2020. E, de repente, em 2021, tivemos esse grande aumento, 519 sepultamentos no cemitério municipal de Rolim de Moura. Já esse ano, Lu, qual é a diferença? Dá para ter uma noção de 2022 para 2021, o percentual já de mortes no início do ano? Por morte por Covid, foi pouco, né, que a vacina fez efeito sim, né, nós como aqui profissionais do cemitério municipal, a gente vê isso, está tendo efeito sim. Nesse ano, tivemos 2 ou 3 sepultamentos por Covid ou complicações pela Covid, mas assim, o número de falecimento ainda está alto. Para você ter ideia, tivemos, estamos na data de hoje, 176 sepultamentos. Lembrando que nosso cemitério de Rolim de Moura é também abrante toda a zona da mata, né, os municípios vizinhos, eu sempre fico vizando nesse assunto, que por aqui ser o nosso cemitério, assim, que tem seus entes queridos que moram fora, se sepulta aqui também no cemitério de Rolim de Moura. Agora, quanto aos espaços, Lu, também que é uma situação aqui bem delicada, como é que está hoje? Então, Mário, a questão do espaço, acredito, para vocês terem vindo aqui, nós, né, teve muita reclamação, porque também teve reclamação a nós, que iam procurar TV, por quê? Porque estamos ocupando os corredores, né, e algumas pessoas reclamam muito por que está acontecendo isso. Nosso cemitério é de 1981, né, nossa capacidade de sepultamento já limitou-se, devido que a gente tem também a recomendação, né, já é todo mundo, todos são sabedores do Ministério Público, e em algumas áreas a gente não pode sepultar. Estamos aproveitando os corredores, né, sepultando, dando esse sepultamento ainda para a população de Rolim de Moura, para quando fechar, acabou, acabou, a gestão está ciente. A gente já passou para eles que, aproveitando esses corredores, a gente tem até junho, no máximo junho, e estão cientes do que está acontecendo. Entende?